Olá amigos, bem-vindos a mais uma entrevista com um dos nossos distribuidores, um diria dos mais antigos distribuidores no Brasil, nessa evolução que viemos trazendo ao mercado brasileiro, é o Lucas da Silva Sul, o gerente de atuação na área de mineração e o estado de Minas Gerais com os equipamentos de qualidade e energia da S&T. Lucas, que bom tê-los aqui novamente conversando com a gente. Muito obrigado, André, é um prazer estar participando desse vídeo aqui, para a gente poder explorar e dar mais feedbacks com relação ao que a gente tem feito no Brasil com o nosso trabalho. Bem, uma das perguntas cruciais que eu faria para o Lucas é qual foi o avanço e quais foram os feedbacks e as dificuldades desses 5 anos de trabalho com a companhia nessa área específica de qualidade e energia, em especial das minerações. Bom, por se tratar de um produto que não era conhecido no Brasil até então, encontramos algumas dificuldades na introdução do produto para mostrar uma solução inovadora, apesar de que não era um produto novo no mercado mundial. Esse produto já era um produto conhecido na América Latina, nos Estados Unidos e o trazido para o Brasil nos trouxe uma dificuldade no primeiro momento para ter isso como algo que já existia um caso de sucesso, já existia a possibilidade de um ganho apresentado em outros países que poderia ser agregado para as instalações e operações brasileiras. Muitas vezes, pensando que a qualidade de energia está voltada muito na parte de geração de energia e transmissão de energia das concessionárias, a gente começava a conversar com o cliente para mostrar todas as interações e problemáticas internas e que o nosso produto venha a solucionar. Exato, perfeito. E nesse respaldo desses anos todos atuando já, o feedback foi a altura do que se esperava, vamos dizer assim, dos clientes, dos grandes clientes que vocês trabalham ao longo de 30 anos da companhia? Sim, sim, foi algo interessante. Apesar da situação já ter pesquisado a qualidade do produto na escala mundial e verificar que o produto realmente funciona, a gente trouxe essa confiança dos supressores para os clientes, para as mineradoras, todas as mineradoras que a gente atua, sejam elas no sul, na parte sudeste, no norte do Brasil, na parte nordeste, grandes empresas como Vale, CCN, Anglo America, Anglo Gold, Yamana. Trazer isso para eles foi o ponto principal de trazer como confiança, como um produto que pode gerar confiança e colocar para as aplicações reais. E até por ser um ambiente agressivo, um ambiente de mineração, onde muitas vezes os desafios são grandes, para nós não somou como um desafio, mas sim como mais uma oportunidade de aplicar um produto que é eficiente para trazer o benefício. Infelizmente, ao longo desses anos que a gente vem trabalhando, o produto se mostrou eficaz e os clientes estão satisfeitos, alguns já colocando esse produto como um padrão de consumo já dentro das suas aplicações. Ou seja, partimos de um momento onde seria algo desconhecido, que gerasse alguma certa preocupação com relação ao mercado, funcionabilidade da nossa linha e passamos a nos virar como os ícones, estándares como uma linha necessária para a atuação do mercado de mineração, que eu acredito que seja uma área altamente necessária de confiabilidade eletrônica, porque todo o sistema de mineração que nós conhecemos e muitas visitas que fizemos até mesmo a clientes, uma área que está altamente dominada pela eletrônica de potência e de controle. Exatamente, acaba se tornando não um produto que vai concorrer com outras tecnologias de mercado, mas sim uma solução que vai agregar uma eficiência no processo que já existe. São processos que custam caro, são processos que envolvem milhões, milhões de reais, milhões de dólares em operações, em equipamentos, investimentos, em projetos novos que estão sendo estartados para melhoria e eficiência. E muitos desses projetos novos entram com automação, com equipamentos eletrônicos. Então, nós temos que, ainda sim, trabalhar em conjunto com o cliente, então mesmo, André, que tenha uma padronização, uma utilização desses equipamentos já como referência, é muito importante, sim, como o distribuidor, como a nossa equipe comercial estar presente com o cliente para estar assessorando, né, estar assessorando o que é, quais equipamentos, aonde utilizar, como utilizar, né, porque o produto, ele já faz o que ele promete. Agora, como vamos fazer isso para trazer o melhor resultado, eu acho que aí é um ponto importante que a gente vem desenvolvendo com os clientes. Assim, de bate-pronto, vamos dizer, se fosse para tu elencar os pontos mais críticos que nós atuamos nesses cinco anos, dentro do setor de mineração, onde vocês são altamente especializados, que a empresa atua fortemente, tu elencaria quais pontos mais críticos que nós atuamos? Bom, eu acredito que o ponto crítico foi a situação com relação à minera adulto, né, que é uma operação muito sensível e crítica, né, que você está transportando toda a produção de minério, né, dentro de uma população que você pode gerar passivos ambientais, passivos para a companhia como prejuízos, se algo se perder nesse processo, né, então é muito importante. Pontos com relação à própria saúde dos colaboradores, aonde você tem, por exemplo, rádios de minas subterrâneas, onde quando um rádio como esse para, você tem que tirar todo mundo de dentro. Vai vacuação imediata. Vai vacuação imediata, porque se caso acontecer ali, você não tem comunicação. Então, para preservar vidas, você tem que manter esse sistema ativo. Então, isso também gera a necessidade de ter esse sistema operando a full time. Outro ponto interessante também é a parte de bombeamento, aonde você tem a própria produção da mina operando ali, gerando lá o início do processo de mineração, aonde você tem um acúmulo de água que vai atrapalhar ou atrasar esse processo. Então, você utiliza tipo bombas, motobombas para tirar essa água que está ali atrapalhando o processo. Todos os funcionamentos, como inversores, solvistar, toda a eletrônica é possível. E até hoje, uma operação ainda mais sensível, aonde você tem esses processos começando a ser automatizados, indo para uma central, uma sala, onde você tem operadores controlando todo esse sistema e fazendo esse trabalho à distância. O pessoal quer fazer um trabalho hoje, estando numa sala, num celular, num notebook, na sua casa... ...porque são operações que, às vezes, estão também numa distância longa e com um caminho um pouco complicado. Então, para tudo isso, a gente acaba gerando essa necessidade de ter uma credibilidade no processo. Uma confiança em que o processo está sendo executado da maneira que estava previsto. E tudo mirando na produtividade, porque você tem um processo que vai gerar uma produtividade para a empresa. Bom, agradecemos a visita do nosso amigo aqui, a nossa entrevista, com mais um distribuidor da nossa linha exclusiva para Minas Gerais e as mineradoras. Lucas, muito obrigado pelo seu depoimento e a nossa parceria. Eu que agradeço. Espero que isso continue crescendo ao longo desses anos todos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu depoimento e pela comunidade, chegando aasia e até pareça perdida. Obrigado.